Como se não bastasse esses dois fenômenos, nós temos agora alta instabilidade no nosso mercado doméstico devido a uma condição política que tem gerado muita incerteza. Só que os negócios devem continuar. Não há dúvidas que um dos maiores desafios do líder atualmente é como realizar o seu planejamento estratégico num ambiente de tanta instabilidade. Sendo mais preciso, como planejar o seu negócio num contexto tão instável como o atual. Lembrando que essa estabilidade já existia há um tempo, ela já está presente há um tempo. Ela se iniciou sobretudo devido à revolução tecnológica, onde as organizações têm sido cada vez mais provocadas para desenvolver novos projetos graças ao aumento da competição, novos concorrentes, novas possibilidades, enfim. Mas agora nós temos alguns elementos que dois anos para cá se tornaram uma constante. O primeiro, questões macroeconômicas, uma instabilidade global muito grande, uma guerra, um conflito em escala global. E como consequência, uma das consequências, o aumento exponencial das taxas de inflação no mundo todo que tem gerado uma grande instabilidade, principalmente para quem depende ou vende ou compra insumos de outros países do mundo. Como se não bastasse esses dois fenômenos, nós temos agora em alta instabilidade nosso mercado doméstico devido a uma condição política que tem gerado muita incerteza. Só que os negócios devem continuar. Foi justamente pensando nisso que eu, o Salibão, meu parceiro, o José Salib Neto, o professor Han Charan, uma das maiores autoridades do mundo, os maiores pensadores da administração moderna, nos convidou para construir um paper, um estudo sobre como é a gestão em tempo de incerteza. Esse paper, ele deu origem a esse pocketbook, é um livro pequenininho, onde nós trabalhamos os seis building blocks para você gerenciar seu negócio em tempos de incerteza. Resolvi gravar esse vídeo para chamar atenção para você de três. São três recomendações para que você possa, de alguma forma, blindar o seu negócio dessa incerteza e criar as condições para a sustentabilidade do seu projeto. Essas três recomendações são de um dos building blocks, sistema de gestão. Sistema de gestão é um dos building blocks, só para você saber como a informação é que a gente trabalha. Sistema de gestão, gestão financeira, gestão comercial, gestão de pessoas, inovação e comunicação. Quais são as três recomendações? Bem simples, tá, pessoal? Vamos lá. Primeiro, orçamento. Você tem que rever a forma como você concebe o seu orçamento anual e, principalmente, monitora a execução do orçamento. Nós estávamos habituados a conceber orçamentos que tinham uma visão anual e não eram revistos de forma alguma. Não é mais plausível você trabalhar com esse mindset. É necessário você desenvolver, sim, um orçamento anual, mas com flexibilidade de revisão periódica, com períodos menores, mensais ou trimestrais, no que tange a alocação de despesas e geração de receita. Por quê? Se nós estamos em um ambiente muito instável, condições que podem mudar afetam diretamente o contexto onde você está inserido ou inserida. Isso influencia na sua alocação de recursos. Então, ao invés de esperar um tempo menor, você tem que criar uma governança para monitorar isso periodicamente. Primeira recomendação, revisão do orçamento. Segunda recomendação, tem a ver com orçamento, inclusive. Mas, como nós viemos num período de muita bonança, nós nos acostumamos a acompanhar, basicamente, indicadores de performance mais relacionados ao volume. Ou volume de unidades, ou volume de faturamento. Nós nos acostumamos muito a olhar volume. É necessário você adotar, introjetar outros mecanismos e indicadores de performance mais orientados à saudabilidade da sua organização. Você tem que ter mais do que ter uma organização que cresce de forma atabalhoada, tem que ser uma organização que cresce sustentavelmente, sobretudo agora, onde as condições financeiras fazem com que o capital seja muito mais escasso do que no passado. Nesse sentido, a revisão dos indicadores, eu chamo a atenção para vocês, indicadores como capital de giro. É necessário você liberar capital, seja para cuidar de alguma instabilidade não prevista ou para investimentos. Nível de estoque. Estoque alto imobilizado significa o quê? Capital imobilizado, depreciação do capital. Então, você tem que ficar de olho no nível de estoque e controlar no menor nível possível. Sem perda, sem possível perda de não entregar para o cliente, mas também de não imobilizar demais o capital em um estoque que não vai ser movimentado. E terceiro margem de lucro, a sua lucratividade. De longe, a rentabilidade é muito mais importante do que o volume no ambiente instável. Nós temos essa experiência nos tempos de inflação do Brasil. Então, olho na margem e significa que você vai, eventualmente, ter que perder algumas vendas, alguns negócios que geram muito volume, mas não trazem margem. Venda sem margem tem que ser erradicada do seu negócio. Beleza? Segunda recomendação, revisão dos indicadores. Terceira recomendação, quero que você analise todos os recursos da sua organização. Todos os recursos da sua organização. Todos os insumos necessários para você fazer o seu negócio. Monitore. Eu quero que você relacione todos os recursos e os qualifique de uma curva ABC. Os 20 mais importantes, os 70 ou 60 medianos e os 20 ou 10 menos importantes. Você vai qualificar, sobretudo, esses mais importantes aqui. E você vai qualificar todos os recursos de acordo com os fornecedores responsáveis por esses recursos. O que eu quero que você faça? A partir dessa qualificação, monitore de lupa a gestão desses recursos. De lupa. De lupa. Busque negociar, sobretudo com os mais estratégicos, alguma condição diferenciada, alguma garantia de entrega. Por quê? Se a instabilidade está gerando no seu negócio, também está sendo gerada em outras empresas fornecedoras do seu projeto. Então, você tem que monitorar tudo isso para que não haja quebra na entrega de recursos estratégicos para você. Porque pode ser um dramático. Porque às vezes você está com um trabalho grande para efetuar a venda. Quando você consegue efetuar a venda, você não entrega. Você gera insatisfação no cliente e uma facilidade de mobilidade desse cliente para o concorrente. Monitore, sobretudo, os recursos e fornecedores mais estratégicos, buscando realizar compras em condições mais favoráveis e, sobretudo, garantias de entrega. Fechou? Então, são só três. Três recomendações que podem fazer uma grande diferença no seu negócio. Vamos recapitular? Primeira, revisão dos orçamentos em bases mais frequentes. Segundo, revisão dos seus indicadores de performance. Terceiro, qualificação e monitoramento dos seus recursos-chave. Dessa forma, você se blinda de um processo de alta instabilidade. Mas lembre-se, toda instabilidade, todo pico de instabilidade, toda crise passa e tende a chegar em uma estabilidade, em um platô. Qual é o nosso objetivo? Qual é o seu objetivo como líder e gestor? Ultrapassar essa fase com solidez para criar as bases de um crescimento sustentável assim que houver essa estabilidade maior. Então, é sobreviver, mas, sobretudo, sobreviver com sustentabilidade, para que quando esse período se estabilizar, você ter condições de crescer. Você sabe que esse tema é tão relevante que no nosso programa de formação, nossa imersão e mentoria, gestão do amanhã na prática, tem uma aula que eu mesmo apresento só sobre o tema. Durante uma hora e meia, eu apresento os seis building blocks, os seis building blocks que eu mencionei aqui, e estresso com a turma, com os participantes, sempre um grupo seleto de participantes, cada um desses building blocks para que a pessoa possa repletir no seu negócio. E depois, na mentoria que nós oferecemos, eu e Salibro, para os participantes, nós voltamos ao tema para que todos tenham uma clara visão e consciência do impacto desses building blocks na sua gestão. Porque o nosso compromisso é que todos na nossa imersão consigam prosperar, não só sobreviver. Então, se você deseja conhecer mais esse projeto, essa aula é só uma das aulas de mais de oito aulas, são seis semanas. Puxa, eu lhe convido para conhecer o nosso programa de formação, nossa imersão e mentoria, gestão do amanhã na prática. Em algum local aqui na observação tem o link, para que você possa conhecer melhor nosso programa e espero que estejamos juntos. Está se iniciando uma nova turma logo, então, por favor, se você tiver interesse, vem com a gente, que nada mais importante e fundamental do que você se capacitar para ser bem sucedido e bem sucedido. E essa é a nossa missão. Minha e do Salibão. Todas as aulas são ao vivo e um dos elementos importantes desse projeto é o acesso direto a Minha e o Salibro, para ajudar você a arrebentar e ser ETS num ambiente tão instável como o atual. Dá para fazer isso, viu? Conta conosco e vem com a gente. Valeu! Tchau! Tchau!